Rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesado, né mano? Daquele jeito, hoje eu vou falar 5 motivos para você comprar um Polo Sedan 2008, rapaziada. Vamos fazer esse vídeo, né? Já estamos aqui com o Polão ligadão, fi. Daquele jeito, rapaziada. Já peço para você deixar um like. Vamos se inscrever no canal, ativar o sininho. Compartilha o máximo para fortalecer essa caminhada monstra nossa no canal. Deixem muito like, rapaziada. E compartilha para 10 amigos seus, mano. Tamo junto. Então, bora lá. Começando o vídeo. Vamos colocar o cinto aqui. Daquele jeitão, né rapaziada? E vamos começar no canal Vlog Pesado. Hoje eu vou falar 5 motivos para você comprar um Polo Sedan 2008, né? Show brabo. Bora saindo aqui da setinha sempre, né? Rapaziada, vamos bater uma meta de 250 likes, rapaziada. Nesse vídeo, será que chega? Compartilha para geral, mano. Chama todo mundo para vir dar aquele rolezão pesado com a gente. Bora lá, vamos falar 5 motivos para você comprar um Polo Sedan 2008, né? Eu acho que muitos de vocês têm um pouco de dúvida ainda, né mano? Eu vejo muitas dúvidas de vocês no canal. E hoje a gente está com vídeo diferenciado, né mano? Trazendo 5 motivos para você comprar um Polo Sedan. Um primeiro motivo para você comprar um Polo Sedan é que você vai comprar um Polo Sedan aí que era no preço do Golf, né? Com conforto de Golf. É um carro que ele é completasso, rapaziada. Tem tudo que vocês imaginam nesse carro aqui. E para vocês verem, não é um carro tão caro assim, mano. É um carro aí que você consegue conquistar ele. É um carro popular, né mano? Que você consegue conquistar, não é um carro impossível de você conquistar, né? E o preço dele também não é muito elevado, né mano? Aí está na base aí de uns 30 mil reais, né? Mas você vai comprar um carro que era o preço do Golf que tem um conforto de Golf. É porque aumentou um pouco o preço, rapaziada. Então, está meio complicado, mano. Aumentou bastante os carros. Os carros subiu muito o valor, né? Alguns carros subiu 20 mil aí, brincando. Mas a gente tem que levar consideração aí que é um carro, mano, sensacional para você ter. Um dos segundos motivos, assim, que eu falo para vocês que é um carro top para você ter, mano. É um carro que ele tem muito acessório de upgrade. Para quem gosta de modificação, mano. É um carro que ele foi feito para você modificar. Todos os acessórios, todos os acessórios da Volks, mano. Dos carros mais novos, dos Polos mais novos. Cabe nesse carro, mano. Desde volante, desde encosto de braço. Desde várias coisas, mano. Desde vários acessórios aí do Polo novo. Também cabe no Polo 2008 Sedan. Então, esse é um motivo top também para você ter, né? O terceiro motivo para você ter um Polo Sedan, cara, é que ele é um carro bom de venda aí, mano. Ele é um carro aí, se você abrir a boca, você fica sem. Ele é um carro, tipo, tem, tipo, o comércio dele. É um carro bem procurado aí no mercado, né? É um carro bem procurado, rapaziada. É um carro, assim, que você compra... É muito fácil para você vender, cara. Você vai comprar o carro, mas a hora que você abrir a boca de venda também, você vai conseguir vender ele muito rápido. Ele é um carro bom para comércio. Demais, mano. Demais. Esse carro aqui, para comércio, velho. Você fica sem, se você abrir a boca aí, com preço abaixo do que está valendo, você fica sem mesmo, mano. O quarto motivo para você ter um Polo Sedan, cara, que é um carro muito lindo, mano. Eu acho a frente desse carro muito lindo. Ele é um carro que é muito confortável, mano. É um carro confortável demais, rapaziada. É um carro que anda bastante. Ele é um carro que chama muita atenção. Ele é bem... Ele tem muita aparência do Jetta. Sabe o Jetta lá 2008, 2009? Ele tem aparência igualzinho o Jetta. Você começa a fazer as modificações nele. Aí que ele vai ficar parecendo bem mais o Jetta mesmo. Ele tem a mesma frente do Jetta. A traseira, assim, diferencia um pouco, mas é bem semelhante ao Jetta, cara. É um carro muito top. Então, para quem não tem o dinheiro de comprar o Jetta aí, você comprando um Polo aí, modificando, você consegue deixar ele bem parecido com o Jetta 2008. Então, cara, eu acho um ponto bem positivo aí, mano. É um mini Jetta, né, mano? Vamos falar que é um mini Jetta. O Polo é um mini Jetta. E, cara, é um carro que surpreende, mano. De verdade, rapaziada. Quando eu comprei esse carro aqui, eu não pensei que ia me surpreender tanto como está me surpreendendo hoje em dia. Então, cara, eu falo para vocês. É um carro excelente para você se ter. O quinto motivo para você ter um Polo Sedan. Mecânica, rapaziada, ele não dá mecânica. Esse carro aqui é um carro muito top nessa parte, mano. Muito top de verdade, rapaziada. Ele não vai te dar mecânica. É um carro que não quebra. Sabe aqueles boatos? Aqueles boatos não, mano. A realidade que você já ouviu falar, ah, a Honda Civic não quebra. Então, o Polo da Volks é um carro que não quebra, mano. O Polo e o Golf é um dos melhores carros da Volks, assim, que não te dá manutenção, que não vai te dar essa parte de manutenção de motor, dessas coisas. As coisas que você vai mexer são coisas normais, né, mano? Que nem troca de hora, essas coisas que é carro. Isso daí você troca normal do carro. Isso daí não tem como. Mas parte de mecânica esse carro não te dá manutenção, mano. É um carro excelente. Ele é um carro que anda muito também. Tem um desempenho muito top. O Polo aí tem na... Os equivalentes do motor 1.6 e 2.0, né? E é um carro excelente, mano, pra você ter, de verdade, rapaziada. É um carro que vai te surpreender muito. A ficha técnica dele é um dos carros melhores aí da Volks, cara, que eu acho, né, ele e o Golf. Então vale muito a pena você ter um carro desse, cara, de verdade mesmo. Você vai se surpreender. O carro, ele vai te surpreender sempre, mano. Todo dia você vai ver que o carro não te dá mecânico, o carro não te dá manutenção nenhuma. Esse é um ponto muito positivo do Polo, né? E é um carro ali que você mete um escape, mano. Mete um paguizão nele. O carro fica monstro demais. Mas tem muito acessório, rapaziada. Vocês não tem noção do tanto de acessório que tem nesse carro aqui. O tanto de acessórios novos que dá pra colocar nesse carro. É muita coisa, mano. É muita coisa de verdade. Pra quem gosta de modificação, é um carro que foi feito pra isso, mano. Um carro que foi feito pra você modificar. Fiz muita tunagem, fiz muito upgrade no carro. Tem muito upgrade. Pra quem acompanha a gente no canal aí sabe como que tá o carro. Tudo que a gente foi feito. Ele é um carro que não tem o histórico de manutenção. O meu canal aí, eu tô quase três anos com o carro. Vocês vão ver no canal aí que tem, eu acho que dois, três vídeos só de manutenção aí. Que foi uma pecinha mínima do sensor de óleo, né, mano? Só isso. O resto não deu. Aí, a primeira vez eu fiz também cabeçote, né? O que teve que fazer ali, teve que abrir. Mas também foi feito aí uma vez só, né? O carro aí, ele nunca foi mexido, cara. É um carro originalzão. Quando eu comprei também, o carro tava novo, rapaziada. Estepe nunca foi usado. Nossa, de verdade. Aí fiz cabeçote, morreu. Faz mais de um ano e seis meses que eu fiz cabeçote. Nunca mais deu problema nessa parte. O único problema que deu foi no sensorzinho de óleo. Né? Que isso daí é um problema normal. Mas também... Foi, acho que as três manutenções foram no sensor de óleo que eu comprei na internet pensando que era original. Os caras me enrolaram, né? Deu uma obeoca esse negócio aí. Mas conseguimos resolver, cara. Isso aí que é importante. E tamo de volta com o Paulão, filho. O Paulão tá um bravo, mano. Tá andando pra caramba. O carro desempenho demais. Então tá aí os cinco motivos pra você ter um Paulão Sedão 2008, cara. O carro é excelente pra você ter. Você não vai se arrepender nunca, mano, desse carro aqui. É um mini Jetta. Bravo, mano. Bravo. E vale muito a pena, hein, mano. Vale muito a pena você ter um carro desse. Nossa, de verdade. Todo dia esse carro me encanta. Fiz muito upgrade nele. Desde aerofolio, desde envelopamento, desde acessórios, desde volante, como você está vendo aqui, mano. Da parte da frente lá. Vixe, muita modificação tem esse carro aqui. E cada vez eu vou modificando mais, mano. Que é um carro que me encanta muito, mano. Esse carro me encanta muito. Vocês não têm noção. E vai te surpreender. Você que tem medo de comprar um Paulão Sedão, pode comprar. É um carro da Volks que não vai te dar manutenção nenhuma. Um carro guerreiro, mano. Guerreiro. Esse carro aqui, pra lá pra vocês, rapaziada. Pode comprar sem medo, mano. Você não vai se arrepender. O dinheiro que você está juntando aí. Quer comprar um Paulão, mas tem medo. Cara, vai sem medo que eu te dou minha palavra, mano. Não é um carro... É um carro que vai te surpreender, mano. Apenas isso que eu vou falar pra vocês. Rapaziada, ajuda o canal. Estamos quase batendo 17 mil inscritos. A gente vai chegar, se Deus quiser. Estou ralando pra isso. Né, mano? E logo, logo aí... Vamos estar estralando aí o 17 mil. Então, estamos juntos. É nóis. Obrigado por tudo. De coração mesmo. Sem palavras, rapaziada. Fortalece demais o canal. E estamos com uma 17 mil, cara. A gente vai bater logo, logo. Se Deus quiser. Estou ralando muito pra isso, mano. Então é isso aí. Tamo junto. É nóis. E fui mesmo. E aí